Música Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago ao meu peito Saudade, já não sei se a palavra acerta Para usar ainda, lembro do teu jeito Não te trago ouro Que ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não, não te trago flores Que elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples, mas que fiz de coração Loyal